Amanheceu, o sol já nasceu, mas hoje não é mais um dia normal Reúna a família, prepare a comida, avisa que a vida é agora Viva histórias, crie memórias Festa junina é São João, e a Santa Helena tá na mesa E hoje o mundo fica azul, e diversão tem com certeza Festa junina é São João, e a Santa Helena tá na mesa E hoje o mundo fica azul, e diversão tem com certeza Tem bandeirinha, tem chapéu de palha, tem tem mendorado e o melhor do amendoim Tem brincadeira, tem tem casamento, tem pé de moleque, paçoquita Tem sim, tem sim, tem sim Festa junina é São João, e a Santa Helena tá na mesa E hoje o mundo fica azul, e diversão tem com certeza Festa junina é São João, e a Santa Helena tá na mesa E hoje o mundo fica azul, e diversão tem com certeza